O comércio deve fechar nesta terça-feira de carnaval, mesmo sem carnaval, por causa da pandemia que cancelou a folia momesca em todo o Brasil. O comércio deverá estar fechado em 41 municípios do sudoeste na próxima terça-feira de carnaval. O fechamento está definido nas atuais convenções coletivas de trabalho firmadas com os sindicatos dos comerciários de Pato Branco e Francisco Beltrão. O documento é válido para 41 municípios do sudoeste, excetuando Francisco Beltrão, que tem a convenção coletiva definida por outro sindicato patronal. Nos dias 15 e 17 de fevereiro, o expediente será normal. O acordo firmado entre o Sindicomércio e o Sindicato dos Trabalhadores já tem sido ajustado desta forma há muitos anos. Carlos Manfroy, diretor de desenvolvimento econômico da Associação Empresarial de Pato Branco, destaca que esta negociação tem sido consensual de forma histórica na região. O que precisa ser entendido é que existe uma convenção coletiva, trabalhada aqui na nossa região, pelo Sindicomércio, que faz isso há muito tempo e é sempre muito bem representado. Então, na convenção coletiva está previsto o fechamento até para compensação de horas e de outras datas onde o comércio abriu. Então, por esse motivo é que o comércio varejista, principalmente representado, no caso, pelo Sindicomércio, vai estar fechado.